O sistema é bruto, o sistema é band, ó, vai nas redes sociais, hein, o Zé Bueno no Twitter, no Instagram e ao vivo estamos pelo Facebook também, tá bom? É, amigo, ó, tem um irmão gêmeo meu aí que quer dar um recado, é isso? É da FTB, é da minha, da nossa FTB, é isso mesmo? Vem cá, deixa eu mais, vem, pode botar lá, pode rodar, roda, vai meu filho. Tudo novo, novos sonhos, né, expectativas e o tão esperado verão e a FTB lança a maior e melhor promoção para você curtir a estação com mais saúde e bem-estar, hein? Vá à FTB mais próxima e aproveite as ofertas de verão, hein? Produtos com preços imbatíveis e descontos incríveis, veja aí, veja aí. Ofertas de verão, farmácias FTB, Deep Med, analgésico e antitérmico, 99 centavos. Vitatabs H3 com licopeno, complexo vitamínico de A a Z, 39,99. Baby Med, prevenção e tratamento de assaduras com 45 gramas, 4,99. Doricin, relaxante, muscular e analgésico com 30 comprimidos, 3,99. Farmácias FTB, a maior rede popular do Brasil. Permanecendo sintomas, procure orientação médica. E não para por aí, hein? As farmácias FTB cobrem qualquer oferta comprovada na hora. Dividem até 10 vezes os cartões, tem descontos de até 90% e um atendimento especializado. Lembre-se, a FTB tem sempre um farmacêutico ou farmacêutica de plantão nas farmácias FTB, tá? A maior rede popular do Brasil, são mais de mil lojas no país. Sempre vai ter um homem pertinho de você. Siga nas redes sociais, farmáciasftb.com, hein? É isso aí! Viu aí, meu irmão gêmeo? Como ele é bonito também! Valeu, Zé, obrigado! É, amigo! A família é bonita demais, não é não? Ô, meu Deus, ó! O que não é bonito, o que aconteceu lá no subúrfio ferroviário de Salvador hoje, hein? O pau comeu, amigo! Tentativa de assalto! Ah, não! Levaram 500 mil, não foi? Levaram 500 mil reais lá no subúrbio! Teve tiroteio! Olha aí, o bala estava na cena do crime! A fechadura aqui, ó! Outra também aqui, ó! Ó! Aqui, ó! Sandálias aqui no momento! Corre, corre! Largaram óculos aqui também, ó! Óculos de alguém aqui! Provavelmente! Pessoas foram pânico, né? A agência estava lotada, aconteceu, tem pouco menos de 20 minutos aqui! A nossa equipe continua aqui, os policiais e os guerreiros também! 18º Batalhão, já se fazem presentes também! 18º Companhia, já se fazem presentes! Major Leão, toda a equipe também! A equipe de segurança do Carro Forte também já se fazem... Estão aqui também, apesar do susto! Vamos tentar ver se... Fala com alguém aqui! Você estava no momento? Não estava no momento, não? Quem foi que estava no momento? Alguém ali? Deixa eu ver aqui! Onde eu vou ir? Estava no momento? Estava! Como foi que aconteceu essa situação aí? Mas eles saíram daqui, vinha daqui, velho! A gente vinha fazendo a operação aqui, no momento que a gente vinha fazendo a operação, eles partiam daqui, já tirando, e aí obtou que a gente tira... Entrevista exclusiva daqui a pouquinho! Daqui a pouquinho, hein! Vem cá, meu amigo Paulo Brandão, que visita ilustre que eu estou tendo aqui hoje no Brasil, gente! Esse aqui é o professor Paulo Brandão! É demais, Larão! Rapaz, a gente tinha... Obrigado primeiro por me chamar para quem é aqui agora! Segundo, eu soube também que nós estamos no Maranhão, né? É, isso aí! Bahia, Sergipe e Maranhão! É verdade! E nós estamos juntos há um tempão, né? É verdade, é verdade! Há um tempão, coisa boa! Boa demais! E a TV? E a TV alto, hein? Me fale aí! TV alto! Cada dia melhor, peças a Deus, que tem muita novidade! É verdade! Muita feira nova! É! Breve você vai ter muito assunto, que eu quero saber como é que a gente vai fazer com a mobilidade e segurança! É verdade, verdade, Salvador! Vai ser pepino para você, viu? Falta lá no seu programa também, na TV alto, né? Tudo que envolve esse mundo, né? Que é um mundo! Tudo! E cada dia é maior! Os carros autônomos, né? Agora, está tendo uma feira em Las Vegas, começou hoje, a CSE, que é uma feira de tecnologia, é um negócio monstruoso! Carro andando sozinho, hein? De porrada! Meu Deus do céu! Mas de um monte! De um monte! De um monte! Não só carro, mas vai ter ônibus, caminhão, entendeu? Então, na verdade, não se sabe ainda como é que vai ser esse caminho. Vem a mesma coisa do elétrico, vem a mesma coisa do híbrido. Sim! Eu acho que o híbrido vai chegar para a gente, primeiro, o elétrico vai chegar dentro de uns 15, 10 anos, vai! 10 anos? É! Porque a infraestrutura para você fazer o elétrico é um negócio monstruoso, cara! É! Pode botar aqui o GC aqui, rapaz! Paulo Brandão está no Brasil! Ah, é! Aí! Eu lá, eu lá! Paulo Brandão, Rebeca, TV alto, sábado, sete e meia da manhã! É isso! Já está sendo às sete e meia, agora nesse período do período do horário de verão. Mas o nosso horário é 10 horas da manhã. É! É das 10 às 10 e meia. Que bom! Já sabe há quantos anos, nesse horário aqui na Band? Quantos anos? Vai fazer... Bom, esse ano eu faço 25 anos de televisão, de programa de carro. 25 anos de televisão só em programa de carro! E 55 de jornalismo, escrevendo só de carro também! Eu não estou dizendo que aqui é o professor, rapaz! Aqui é o papa da comunicação automobilística no país! Ó, quando eu estava no começo da minha carreira, eu fazia muito rali! Isso! E acompanhava, ia para fora da Bahia muito, rodei o país inteiro! Godinho! 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 Mentira, não! O Godinho sabe! Godinho está aí! Ele está escondido! Eu rodava com ele, Raimundo... Raimundinho também, Mundica! E aí o seguinte... E Leandro Galdense também, que ia comigo! Aí... Você encontrava... Você encontrava o Paulo Brandão lá! Meu amigo, o homem era o papa! É o semideus da comunicação automobilística! E em todo lugar do Brasil, o Paulo Brandão é reconhecido e ovacionado, viu? Acho que também nós, baianos, devemos muito a Paulo Brandão em relação ao jornalismo automobilístico, tá? Quando ninguém acreditava, o homem acreditava e já estava fazendo, ó... Há muitas décadas na nossa frente, bem! Você já viu que esse cabelo branco não é o ombro da duplação, não, meu amigo! É de verdade! Mas você está na televisão, está em todo lugar, na internet... Na rádio! Na Rádio News também, né? Estou vendo os odores aí! E é um negócio muito legal, porque você... A resposta de rádio é um negócio muito louco, né? Demais, né? Eu não sei ao vivo como é que funciona, mas a resposta de rádio é um negócio... Imediata! Imediata! O cara te cobra na rua! Então, todo sábado, sete e meia da manhã? Sete e meia da manhã nós estamos aqui... E eu quero você cada vez mais subindo! Esse é parceiro, amigo, irmão, professor, pai... Tudo, tudo, tudo! Obrigado, querido! E para falar em carro, o meu irmão Gêmeo também tem outra novidade aí... Alto nível! Vai lá, vai lá! Deixa eu dar um recadinho para você, ó... É claro, meu parceiraço, alto nível! Alto nível veículos, a maior loja de seminovos da Bahia... Com até um ano de extrema garantia, tá bom? Aqui você compra, troca ou conseguindo o seu carro... Meu amigo, minha amiga, consulte alto nível veículos... 15 anos de mercado, loja própria... Com uma área de 1.100 metros quadrados ali nos mares, aqui em Salvador... Com mais de 70 veículos seminovos... Das mais variadas marcas, de 15 a 150 mil reais, hein? Muito mais conforto e segurança aos seus clientes... Sem falar naquele atendimento super especial e sorridente pelos seus funcionários... Atenção, hein? Os proprietários Cláudio e Fábio têm um recado para você, meu amigo e minha amiga, hein? Atenção! Vai aí, vai aí, vai aí! É isso aí, meu amigo, o Zéu! Se aí o sistema é bruto, aqui na alto nível nós temos uma oferta bruta para você que quer viajar com o seu seminovo, quase novo aqui na alto nível veículos, Ford Ka... 2013, completo, unicadona, 18.900, olha que maravilha, né? Também nós temos um Corolla 1.8, 2012, transferência grátis para você. Venha conferir, mais de 50 veículos, meu amigo Zéu! Ofertas excelentes! Bruta oferta! Abraço aí, hein? Valeu, valeu, meu irmão! Ó, o homem tá sabendo, hein? Fazer o negócio, hein? Alto nível, hein? Financiamento em todos os bancos com as menores taxas do mercado, hein? Meu amigo, minha amiga, a alto nível veículos tem a maior e melhor avaliação para o seu carro. Muitas ofertas para você adquirir o seu carro com desconto de até 3 mil reais, hein? E mais, transferência IPVA grátis. Alto nível veículos, loja de fazer amigos, líder no mercado, única loja de veículos ali nos mares, na Cidade Baixa, tá? Avenida Fernandes da Cunha, 68, nos mares, ao lado ali do Banco do Brasil. 3, 3, 14, 69, 65, 3, 3, 14, 69, 65, Salvador, ao lado do Banco do Brasil, ali nos mares. O sistema é bruto na alto nível! É isso aí, alto nível, hein? Esse meu irmão gêmeo sabe fazer o negócio, hein? Ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vou falar do DJ Maroc, dessa covardia que a Prefeitura de Salvador está fazendo com o DJ. Pra mim é covardia, covardia. Está queimando a imagem do Carnaval da Bahia e do Verão Baiano. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Daqui a pouquinho a gente volta, hein?